A naveira na favela entocada é a famosa Vestrom Eu juro solenemente que não vou fazer nada de pô Dose de gelo de coco e um pouco de whisky bourbon Maloqueiro bem trajado e com uma postura de vilão Nunca vi problema pra dificuldade, sexo foi parte se hoje eu tô achado Não fui sorte sem vontade, lancei minha nave, tô com os de verdade, fogo no cannabis Ela nunca quer que eu pare, curte minha vibe é que os moleque é novo e não perde a oportunidade 2022 sou eu que chuto balde, muita intensidade na sonoridade A naveira na favela entocada é a famosa Vestrom Eu juro solenemente que não vou fazer nada de pô Dose de gelo de coco e um pouco de whisky bourbon Maloqueiro bem trajado e com uma postura de vilão A naveira na favela entocada é a famosa Vestrom A naveira na favela entocada é a famosa Vestrom E não vou fazer nada de pô Dose de gelo de coco e um pouco de whisky bourbon Maloqueiro bem trajado e com uma postura de vilão Ei Raico! Vamos dominar o mundo! Música